Vamos direto para a CBN Campo Grande, abriu, opa, tá aqui ela aqui, a dona Glória Maria não foi para o Pantanal, como nós todos sabemos, ela mandou inclusive lá o Capataz, vá na minha fazenda, cuida que hoje eu tenho que participar do TVC agora. Ô Glória, vamos aproveitar que é feriado prolongado, né, terça-feira é Divisão do Estado, dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças, como é que está a programação cultural aí na capital? Bom, Israel, bom dia e bom dia a todos que nos acompanham, assim, o final de semana está recheado, nesse sábado será realizada a abertura do festival, né, Campão Cultural, a segunda edição, e a programação tem atividades culturais, shows e oficinas por toda a capital. No primeiro dia, que será amanhã, o show principal é do Péricles, mas também tem o show da Alcione e do grupo Top Samba. No domingo é a vez da Pitty e do Nando Reis, né, a animarem o Campão lá na Esplanada Ferroviária. Inclusive, convido a todos que estão aqui nos acompanhando para seguir lá a página da CBN Campo Grande, porque nós vamos fazer a cobertura do evento e tem muita coisa legal, Israel. Bem, dona Glória, só para aproveitar o parênteses, você vai para trabalhar, mas vai aproveitar para tietar qual desses artistas? Bom, eu vou para tietar o grupo Top Samba, que é um grupo regional, né, e nós temos que apoiar os grupos regionais. Também sou um fã do Péricles, mas confesso que eu sou, assim, bem tiete do grupo Top Samba. Muito bem, eu gostaria de tirar uma foto e tietar a Alcione, que ali sim tem a voz, hein? Bom, além de shows, também temos uma prova esportiva aí na capital? Sim, Israel. No domingo, milhares de pessoas vão colorir as ruas daqui de Campo Grande e avenidas para a primeira edição da Corrida do Pantanal. O evento sucede, né, o legado da tradicional Volta das Nações e reúne corredores de rua e amadores, né, e também os profissionais. Serão ao todo, foram todos, né, 15 mil inscritos para as corridas de 7 e 15 quilômetros, além da caminhada de 5. A Corrida do Pantanal promete ser o maior evento esportivo do ano aqui no nosso estado, porque em apenas 17 dias de divulgação, todas as 15 mil vagas foram preenchidas. Entre os participantes das corridas, 61% são homens e 38% mulheres. Os participantes vão disputar medalhas em quatro categorias, elite, indústria, PCD, né, pessoas com deficiência e geral. O ponto de partida e de chegada será lá no Bioparque Pantanal, que é o mais novo cartão postal daqui de Campo Grande, e os percursos contornarão ali o Parque das Nações Indígenas e entram dentro do Parque dos Poderes. No final da corrida, os participantes vão concorrer, olha só, prestem bem atenção, a dois carros zero quilômetros e cinco motocicletas, Israel. Nossa! Ô, Glória, não animou não fazer uma corridinha? Ó, eu não, mas o Bruno daqui da redação vai correr 15 quilômetros, Israel. Inclusive, falei pra ele que se ele ganhar alguma coisa, ele tem que pagar aqui um churras pra redação, porque o apoio moral tá grande, viu? Ah, boa sorte então pro Bruno. Obrigado, Glória, um ótimo final de semana pra você aí. A gente se vê na outra semana não, porque agora, deixa eu só fazer um pouquinho de inveja pra você, tá? Eu estarei de férias, querida. Mas enfim... E como é que eu vou tricotar? Bom, a gente conversa pelo WhatsApp. Ótimo, final de semana pra você, tá bom? Beijo! Obrigada, Israel. Até mais!